Mano, cê mitou, velho. Cê mitou. Cê fez uma coisa que, mano, tipo, todo mundo tem vontade de fazer, mas nunca vai fazer. Nunca vai fazer, que é pegar e chegar numa dele. Será que vai ter algum doido que vai fazer isso, mano? Ah, mano, talvez por influência sua. É porque, tipo, pra chegar nele no jogo é difícil, entendeu? É, pra chegar do lado dele, né, e tal. Cê tem que ter um... Então, pra você tá do lado dele, você vai ter uma história. A partir do momento que cê tem essa história, cê cria um pouco de senso. Aham. Agora, se cê chegar na cidade e falar, vou matar, é tipo, pô, agora se cê chegar do lado dele no jogo, cê já cria um senso. Não, e outra também. Ninguém quer pôr as coisas a perder, né, cara? É, trabalho toda a galera, né? É igual cê falar assim, pô, que nem cê tá no YouTube há mó tempo, cê fala assim, putz, ah, eu vou zoar, ah, vou aparecer pelado, vou colocar um bagulho pelado no YouTube. Cê sabe que cê vai perder sua conta, cê vai ser banido. É, cê cê cria um canal na hora e fazer, foda-se. É, mas aí quem vai ver também. Cê tem um canal grande. O problema é que cê já tinha o público. É mais ou menos o canal Gê. E acabou a rir do ovo depois disso? Eu acabei com ela semana passada. Por quê? Porque acho que é novas fases, eu tô querendo fazer. É, eu quero fazer outra coisa. Sai da zona de conforto. É, e queria mudar um pouco, agora eu peguei o cassino lá no jogo. Mas peraí, daí depois que você saiu da... Agora você é empresário, né, da vida real também. Cê cansou tanto de tomar banques, falou, velho, peraí. Melhor fazer meu servidor. Não, é porque na verdade eu troco os conteúdos. Meus vídeos é anti-RP puro. Porque eu faço... Os meus vídeos e as lives é coisa diferente. Eu faço um vídeo por dia e live todo dia. Todo dia não, é uns 20 dias no mês. Certo. E vídeo, pelo menos uns 25 vídeos no mês. Então... Eu intercalo, porque aí a galera que gosta de ver eu criar história, né, porque eu falei que eu julgava quem fazia sério, mas eu faço mais sério em live. Agora eu faço. Agora? Ainda faço mais merda. Mas nos vídeos é zoeira total. Entendeu? Eu gosto de... Eu faço as merdas, só que eu gosto de criar umas merdas com histórias, sabe? Então, de certa forma, acaba sendo bom. Sim. Mas aí você tem seu servidor agora, né? Tem meu servidor. Foi de tanto cansar de tomar banque... Não, não. Eu quis criar um servidor pra turma mesmo. E em breve eu vou fazer outro agora. Eu vou fazer um servidor pra quem faz live também. Quero renovar, porque o jogo tá um pouco saturado, sabe? Por que você acha que é saturado? Ah, porque é a mesma coisa. Sempre eu quero criar umas coisas novas. E eu tenho muita ideia legal. Eu gosto de criar, sabe? Eu tenho vontade de fazer um roteiro, alguma coisa assim. Eu gosto. Bem uma parada, bem cinema. Já fez filme, né? Você já fez filme também? Já. Já, a gente participou do internet o filme. E eu fiz também com a... É. Ah, e o Bruno fez mais, né? Exato. E eu fiz também... E o filme é legalzinho, legalzinho. Não, cara, eu sempre falo disso aí. Eu gostei da época que eu vi. Eu convosou, mas eu gostei. O lance da época, não é que o enredo era foda, nada disso. Mas o lance na época é que hoje é normal você ver youtuber na televisão, no cinema. É, era foda. Mas na época, cara, só a Kéfera tinha filme, o Christian Figueiredo, que eram gigantes na época. E aí, esse internet filme, mano, foi uma parada que juntou muita gente pra ir pro cinema. E quem foi assistir, não foi pelo título ou pelo programa. Foi por causa de todo mundo, né? Foi porque os caras que gostavam de ver YouTube... Você ficou assustado que o Gordox levantou? Não, eu assustei que eu achei que ele ia pegar a bola. Achei que foi sem querer. Isso foi por querer. Você soltou pra mim, Gordox? Não, por quê? Você soltou, velho. Você não percebeu, não? Você soltou, mano. Tá fedendo. Putz, sério que você levantou pra não fazer barulho? Não, pera aí. Nossa, que moleque fingido, velho. Se ele tampou... Gordox, você não fez isso, velho. Nossa, mano, que cheiro de sashimi da porra. Por que você não foi pra lá?